O presidente solicita a todos os deputados para que marquem o registro biométrico. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica a seguinte correspondência, publicada no Diário do Legislativo, do dia 15 de junho de 2023. Por e-mail, o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, solicitando que se dê ciência aos parlamentares dessa Casa, dos projetos de lei nº 2.393, 2023, que vessa sobre as normas gerais do desporto, e 2.395, 2023, que altera a lei que vessa sobre o PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, e as iniciativas que visam dar agilidade e eficiência aos recursos públicos federais, tornando possível a transferência fundo a fundo do Ministério de Esporte e do Ministério da Cultura, pelo mesmo modo que a legislação permite as rubricas orçamentárias do desenvolvimento social e da saúde. Esta presidência avoca para si a relatoria de projeto de lei nº 62.2023, em turno único. Ordem da segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.036, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública a Associação Atlética Aliança, com sede no município de Curvelo. O relator da matéria, o deputado Fábio Avelar, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Sim, presidente. E eu também apoio e aprovo o projeto. Aprovado o projeto do deputado proposto pelo deputado Tito Torres. Projeto de lei nº 231, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Fábio Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Igaratinga Futebol Clube, com sede no município de Igaratinga. O relator da matéria, o deputado Mário Henrique Caixa, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pela forma nominal. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar. Eu voto sim, presidente. E eu, Oscar, também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 436, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Sementes e Sonhos de Jaíba, com sede no município de Jaíba. Sou o relator dessa matéria e opino pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar. Voto sim. E eu, Oscar, também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 442, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Enes Cândido, que declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce, com sede no município de Governador Valadares. Sou o relator da matéria e opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Sim, presidente. Também voto sim pelo projeto. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 456, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Fábio Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva da Onça de Pitangui, com sede no município de Onça de Pitangui. O relator da matéria é o deputado Mário Henrique Caixa, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pela forma nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Sim, presidente. E eu, Oscar, também voto sim. Aprovado o projeto. Requerimentos do dia. Requerimento 2.413, 2023, em turno único, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Paulo Sérgio Gomes, dos Reis, por incentivar o esporte no município de Curvelo, através da narração radiofônica e televisiva. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Ordem do dia da redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 3.458 de 2022 e 3.889 de 2022. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam permaneçam-se como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Terceira fase de nossa reunião. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão, votação e de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos que irei ler aqui agora. Requerimento à comissão número 2.773-2023. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do regimento interno, que seja formulado o voto de congratulação com a Delegacia Especializada de Proteção a uma Criança ou Adolescente pelos trabalhos desempenhados e pela belíssima campanha no mês de maio, Laranja, que contribuiu grandemente para o combate à pedofilia. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimento da comissão 2.774-2023. Do deputado que subscreve requer, também nos termos do artigo 103, que o regimento interno reserve que seja formulado voto de congratulações com a Divisão de Orientação e Proteção a Criança e o Adolescente pelos trabalhos desempenhados e pela belíssima campanha no mês de maio, Laranja, que contribuiu grandemente pelo combate à pedofilia, também de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimento número 2.775-2023, também requerendo o deputado de Alencar da Silveira Júnior. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja formulado o voto de congratulações com o Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família pelos trabalhos desempenhados e pela belíssima campanha no mês de maio, Laranja, que contribuiu grandemente para o combate à pedofilia, subscreve o deputado Alencar da Silveira Júnior. Também o requerimento 2.905, que os deputados Noraldinho Júnior e a deputada Lohana, a deputada e o deputado que subscrevem requerem nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Comissão de Cultura para debater a relevância do montanhismo para Minas Gerais e a importância do Projeto de Lei 1465-2020, que dispõe sobre o Programa Estadual de Incentivo ao Montanhismo. Sala de Comissões, 23 de junho de 2023. Recebemos todos esses requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os deputados... Os deputados... Cada um, por sua vez. São vários. Então, vamos lá. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez. Como votam os deputados? Leonidio Bolsas. Voto sim em todos os requerimentos, senhor presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim também em todos os requerimentos. E eu, Oscar, em todos os requerimentos também voto sim. Aprovado os requerimentos. Indaga os deputados se querem fazer o uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito bem, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Presidente.